Meu sonho com estradas, rodovias Pelas bordas da mata Casinhas pequeninas habitadas Implantadas no meio do nada Subindo a serra O céu Descendo a serra O mar Saudade é que nem neblina Cortando a serra O frio A dentro e a fora Do lar Quando eu acordar ainda De noite as estrelas se acendem Muitas delas Já não sabem Cadentes e zilhões de outros astros Também partem por acaso Na alta madrugada Nosso corpo Está cheio de viagens Invento Invento sobre tantos Dos pavimentos Dos pavimentos E desejos apagados Do mar Subindo a serra Subindo a serra O mar O mar Saudade é que nem neblina O mar O mar Cortando a serra Subindo a serra Subindo a serra Pra ficar Descendo a serra Pra te ver Subindo a serra Acordar 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 Descendo a serra Descendo a serra Pra viver Saudade é que nem neblina Saudade é que nem neblina O mar Descendo a serra Ao mar Uma Tratada Tratada Uma 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 Uma